Não olhem fixamente para o centro da óptica, olhem para as cortinas e podem ver o efeito da projeção da luz nas próprias cortinas. Estas almas naturais que temos aqui têm uma razão de ser. A lanterna, que é este espaço envolvente, é demasiado grande quando comparado com a lática em cima, com a lática de frente. E os vidros de exterior são planos. Ou seja, isto está a dar um flash com a máxima intensidade para o mar. As cortinas que temos aqui, estes panos que temos aqui, que nós chamamos de cortinas, servem para evitar que se a óptica parar voltada para nascente ou para poente, o que pode acontecer, porque isto para numa posição qualquer, é aleatório. Imaginem o que seria, quando isto ficasse voltado para nascente, a luz do Sol incidir diretamente aqui na óptica. A luz do Sol, por natureza e devido à sua distância, os raios luminosos são paralelos, vamos considerá-los paralelos, vão-se concentrar todos no foco da óptica. e iria queimar tudo o que estava no interior. Ou seja, iria fazer o inverso para que a lente for construída. Daí, antes do... Então, antes do Sol, no final de states que faz tempo para terminar delio cour, é o melhor instante para passar por conta mais devido aoوقio da noite. Obrigado.